Ouvintes de todo o Brasil, neste momento nós trazemos para vocês a melhor dupla do Brasil, os brotinhos da Rádio Nacional de São Paulo. Eles que surgem na curva do caminho, com vocês, Jacó e Jacózinho. Obrigado. Muito obrigado. Jacózinho anda falando que é mais inteligente do que eu, quero ver se ele vai ser mais inteligente do que eu agora. Fique sabendo que eu sou mais inteligente do que você. Eu sou mais inteligente do que você, Jacó. Você é mais inteligente do que eu, por quê? Olhe bem a sua diferença, a diferença que existe entre eu e você. Você é um caipira e eu sou um cidadão. Caipira, é? Olhe bem a minha gravata, olhe o meu terno, meu paletó. Bacana mesmo, né Jacózinho? Olhe a minha pinta e olhe a sua pinta. Você fique sabendo que eu passei lá no seu sítio e vi você trabalhando. Ah, eu tava trabalhando mesmo aquele dia. Eu passei com o meu carro, passei na estrada e vi você trabalhando. Você tava suado, você tava cansado, você tava plantando aquele dia. É, aquele dia eu tava plantando mesmo. Você vê que diferença que existe entre eu e você. Você planta pra me comer. Ah, você pode comer mesmo, eu tava plantando capim, ué. Mas então você tá me chamando de burro? Não, não falei que você é burro, não. Ser pra burro não farta muita coisa ainda. Se não farta o chifre pra ser burro. Burro não tem chifre. Ah, então não farta nada, ó. Ei, Jacózinho. Você pensa que você sai bem comigo, comigo que você só perde. Você sabe que eu tinha uma barba comprida como a sua? Você tinha uma barba comprida que nem a minha. Depois que eu percebi que ela era feia, horrível, mandei cortar. É? É. Você vê, olha só pra você ver como é que é as coisas. Eu, 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 eu tinha assim, ó, a cara que nem a sua. Depois que eu vi que era muito feia, deixei a barba crescer pra tampar. Ih, Jacózinho. Escuta, Jacó, você me disse que a sua mulher estava passando muito mal, que ela estava doente. E como está ela, hein? Ah, minha mulher teve doente mesmo, esturdia. Agora tá boa. Sarou? Graças a Deus, Sarou. Eu levei ela no médico, o médico falou, olha Jacó, você tem que levar a sua mulher no outro lugar a trocar de ar. Ah, compreendo. Trocar de ar. Então você, logicamente, pegou ela e mudou de lugar, levou pra um outro lugar. Não, largou de mim e fugiu com o ar. Ai, lindo.